E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui o primeiro rolê com a Nova Today. Primeiro rolê que eu vou botar a Nova Today pra andar de verdade, né? Cês viram que eu fiz um vídeo mostrando que ela chegou, até dei uma volta com ela, porém a gente não testou a força dela de verdade, tá ligado? Eu dei uma volta, mano, perto de casa, foi um rolê bem tranquilo. E hoje vai ser a primeira vez que a gente vai acelerar ela forte. Pra quem não sabe, essa daqui é a minha Today, e ela tá desse jeito aqui, porque tá rolando um projetinho dela e ela ainda tá incompleta, tá? Não tá terminada. Ela não tá terminada porque eu ainda não sei se as rodas vão ficar dessa cor e se a frente também vai ficar vermelha, tá ligado? Eu não sei se eu vou deixar esse vermelho aqui na frente, porque, mano, também é assim, se tá combinando ou não tá, mas eu acho que o vermelho não tá combinando é nada. Se fosse a roda só dourada ali, ó, beleza, a roda tá até bonita, né, mano? Mas esse vermelho aqui, na minha opinião, tá uma bosta. Agora aqui, ó, até beleza, mas aqui na frente tá uma bosta. Mas isso é uma coisa que a gente vai concluir provavelmente só em 2020. Esse ano não dá mais tempo, até porque o ano já praticamente acabou, tá ligado? O ano já praticamente se esgotou. E vamos acelerar a motinha, porque, mano, ela tá precisando. Vai ser o primeiro rolê que a gente vai botar ela pra sofrer, tá ligado? Vou acelerá-la mais do que o normal. Então, já vou pedir a ajuda de vocês, deixando o likeão, porque a Today, ela merece seu like. E lembrando aí que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, então se inscreve e deixa o sininho de notificações ativado. Moleque, vamos ligar a bichinha? Vamos sair daqui, vamos dar um rolê, vamos acelerar ela com força pela primeira vez hoje. É, rapaziada, olha a falhadeira já dela. É, se ligar. Pra mais mental, pra mais adão, tá ligado? Eu sei que tem estraga. Eu sei que, mano, a motinha tá preparada, tá brava com o motor de estrada, tipo da CF-130, ou seja, tá bem mexida, tá bem forte, tá ligado? Aqui tá acompanhando o canal, tá amando esse processo, e ele vai ficar muito mais bonito. Ficar muito mais bonito, porque tem mais coisa pra fazer. Botando no tanque, precisão de mudar a cabecinha, tô pensando que ele fez, trocar um outro motor, vender esse motor aqui. Mas isso aí é pro próximo ano. Ó, o velocímetro que tá funcionando, tá meio bugado, mas tá funcionando o marcador de estrada também. Agora o tanque escasimento não deu pra marcar, tá ligado? Tá mandando uma boia lá, ó o rolo, mano. Ó o rolo, tá ligado? A moto tá rápida. Parece que quando você pegar, você andava e ela se puxava desse jeito, tá ligado? Se puxava desse jeito, nem a pau. Tá ligado, né? Tá ligado mesmo. Olá gente não quer dizer, em loosímetro. Éivery as caras olham ainda. A CIDADE NO BRASIL 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 A camiseta e chama pode ver Que ela ainda está de outra remissão agora não era nem aqui da agora que até agora está dando a final ou não ó Olha Ela está cozida mas tá pesada tá grosso Tá louco de ouvir o rompo dela, tá legal o rompo da C3 Nossa, pesado, pesado moleque Tá usando no freg, tá usando no freg, ó Nossa, olha a palhadeirinha, a palhadeirinha aqui que é bonita, né? Olha que legal, a lenta, a lentinha Que da hora, olha que da hora, olha que apaiadeira, mano Não posso mais ajustar, primeiro de tudo aqui eu tenho que ajustar o velocímetro Porque a cidade parece que não tá marcando certo, aliás, não tá marcando certo E a questão aí do motor, né? Mas eu não vou usar o motor nela, né? Então, tá bem na dúvida aí também do microfone, tá isso aí, vou mostrar pra fazer Bom, rapaziada, tá feito o teste, primeiro rolê, quanto dei já depois de pronta E agora só em 2020, mano, só em 2020 pra gente mexer em mais alguma coisa aqui Porque igual eu mostrei pra vocês ao longo do vídeo, o projeto aqui não foi pequeno, tá ligado? A gente fez muita coisa, deu muito trabalho e, mano, pra chegar nesse resultado que vocês estão vendo aqui Foi muito trabalho, deu muito trampo Pra ficar desse jeitinho aqui, mano, vou te falar, hein, mano, deu trabalho, rapaziada E por isso, ano que vem, a gente vai deixar esse aqui mais bonito ainda, tudo aí vai ficar mais legal Então fica ligado no canal, se inscreve aqui, ó, quem é novo E por hoje é só, eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein, é nóis, valeu, fui! 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 Fui!